Olá, bem-vindos ao Alomorphe! Qual é mais parecido com o português? O francês ou o italiano? Ou qual das línguas românicas? Aliás, qual língua românica é mais próxima do latim? Essa é uma dúvida muito interessante. Vamos ver hoje como a gente divide as línguas românicas e como são a evolução mais ou menos de cada uma delas neste Alomorphe de hoje. Bom, se você já viu o vídeo anterior, faz muito tempo, sobre as línguas românicas, você já sabe essa história. Mas se você não viu, basicamente as línguas românicas são as línguas que vieram do latim, as descendentes do latim. E elas são faladas onde os romanos passaram e posteriormente em lugares onde as pessoas que falavam as línguas românicas passaram, como o Brasil, etc. E a língua deles chegou, entrou em contato com o substrato e começou a se desenvolver uma língua nova com o passar do tempo. Bom, e o que a gente vai ver de tipologia primeiro são as formas como a gente classifica as línguas românicas com base em traços que elas têm em comum umas com as outras. E as línguas românicas, elas foram faladas e são faladas ainda numa área muito grande. E antigamente era ainda maior a zona que se falava latim, né? Era toda a România a zona onde se falava latim. E é claro que tem as partes da România, como nos Balcãs, no norte da África, que não se falam hoje mais línguas românicas. E essa área onde não se falam mais línguas românicas nós chamamos de România submersa, porque ela está submersa em outras línguas. Então a primeira classificação de que a gente vai falar é entre as línguas românicas ocidentais e as orientais. E também as cententrionais, se você considerar. É que tem o Sardênio. E o Sardênio é um pouco único, porque ele compartilha coisas das duas. Então vamos falar das duas principais, que são as ocidentais e as orientais. Então este é um mapinha feito à mão, por mim, da Europa. E aqui o norte da África, etc. Vocês devem saber as zonas onde se falam as línguas românicas. França, Espanha, Portugal, Itália, Romênia. E aqui, nesse mapa, nós podemos ver uma coisa muito interessante. Temos uma linha que é mais ou menos assim. Na verdade, é um feixe de várias linhas, que são linhas que separam a România ocidental da oriental. Essa linha se chama uma linha Laspeziarini, por causa das cidades por onde ela passa. Então as línguas que se fala aqui, na França, na Espanha, a Cataluña, a Occitânia, a Galiza, Portugal, todas as outras línguas, o Vêneto até, são línguas que são ocidentais. E as línguas como o italiano padrão, o napolitano, o siciliano, aqui eu esqueci da Sicília, e o romeno, são as línguas orientais. Mas no que elas diferem? Bom, essa classificação se diz respeito a mudanças fonológicas que ocorreram no latim nessas línguas e nessas línguas. Vamos ver mais de perto. O primeiro fenômeno que nós vamos ver, na verdade, são três. Três fenômenos que aconteceram em cadeia. O primeiro que nós vamos ver é que as consoantes plosivas, você pode saber mais sobre esses termos aqui no vídeo, sobre símbolos fonéticos, as plosivas intervocálicas, ou seja, entre duas vocais, que eram surdas, viraram sonoras. Então, no latim, nós temos a palavra focum, assim, no recusativo, obviamente, que no oriental, elas foram preservadas. Foco, como no italiano. O exemplo de oriental que a gente vai ver aqui é o italiano. Já no ocidental, como o português, esse c vira um g, transformando isso em fogo. Outro exemplo é como no latim, ven... Ah, estou tremendo. Di torem. Ven di torem. No oriental, esse t se manteve como ven di tore. Já no ocidental, onde a mudança de som de t virou d, nós tivemos ven... de... dor. Com d, ao invés de t. E essa foi a primeira mudança. Mas, aconteceu mais coisas. E outra coisa que aconteceu foram que as geminadas, aquelas consoantes duplas, ficaram simples. Então, em latim, nós temos a palavra vacan, vacan, que no oriental continuou, bom, preservado. Vacca. Eu sei que hoje em dia o italiano é mais comum mucca, mas a palavra vacca foi a que foi gerada naturalmente dessa palavra. Mas, na românia ocidental, nós tivemos vaca. Simples. Sem a pausinha. Vacca. Vacca. Outro exemplo é a palavra no latim cappam. Cappam, que virou em italiano cappa, mas, que virou na românia ocidental, só cappa. E por fim, para finalizar aqui rapidamente, o último fenômeno dessa cadeia é o desaparecimento das plosivas sonoras nas ocidentais. Enquanto aqui eles são preservados. Então, por exemplo, a palavra pedem, em latim, pedem, que no oriental foi preservado, piede, mas nas ocidentais caiu. Então, pé, que depois no português virou pé. Então, esses três processos aconteceram sistematicamente nas ocidentais, só nas ocidentais, e essas características foram preservadas nas orientais. Então, o português é assim, o espanhol é assim, o catalão, o galego, o francês, todas. Todas as ocidentais são assim. Já o italiano, o romeno, o napolitano, o siciliano, todas elas, todas essas mantiveram essas características. Mas esse foi só o começo. Embora, uma coisa aconteceu nas línguas orientais foi o sumiço desse s final. Então, essa palavra no latim nos, nas ocidentais, continuou, como no português, nós. Já nas orientais, como o romeno e o italiano, virou noi. Então, esse s final sempre virou um i ou algo mais palatal nas línguas orientais. E é por isso que as línguas orientais também fazem o plural de forma diferente. Nas ocidentais, é só acrescentar um s. Nas orientais, é toda uma mudança de vogais. Ah, e uma nota rápida. Você pode pensar que no francês não tem mais o s final, é só nu. Realmente, hoje em dia é só nu. Mas esse s foi perdido depois dentro do próprio francês. Então, não se assuste. O francês, ele é todo coisado assim. Mas é, o francês antigo seguiu todos os processos regularinhos, mas depois o francês mais moderno foi desfazendo tudo. Mas não se preocupe, O francês é uma língua ocidental como o português, como o espanhol e tudo mais. Agora vamos comparar com alguns encontros consonantais como ct ou tt acabaram saindo dessas diversas línguas. Aliás, português, castelhano, francês, nós temos catalão, ocitano, mirandês, leonês, galego. E aqui nós temos várias outras, siciliano, napolitano, enfim. E aqui nós temos também o vêneto e todas as línguas do norte da Itália. E a solução encontrada para esses grupos, como na palavra no latim lactem, lactem, foi que esse ct simplificou para um izinho nas ocidentais. Então, aqui no português nós temos leite. No espanhol antigo nós tínhamos também leite, mas esse isso daqui foi palatalizado e virou um tch e virou no espanhol lecce. E no francês, le. Lógico que hoje em dia a pronúncia é totalmente diferente, mas ainda a escrita ainda conserva esse izinho. Enquanto no italiano isso virou latte. Então esse tch só assimilou a outra consoante. E no romeno essa outra consoante se transformou num lapte. Ou seja, as orientais conservaram o encontro consonantal, enquanto as ocidentais não. E houve também mudanças em relação às vogais, etc., mas eu não vou entrar por aí porque o desenvolvimento das vogais posteriormente também é bem complicado em cada uma delas. Bom, esses fenômenos que aconteceram na România ocidental, eles são, claro, muito fáceis de acontecer, por exemplo, a sonorização entre duas vogais é super fácil, acontece o tempo todo, mas também pode ter sido causada pelo substrato celta dessa região da Galia, da quase toda a Península Ibérica e toda essa região mais celta, mais céltica, ou pelo menos relacionada aos celtas. Então esse substrato, esse sotaque deles pode ter sido o que motivou algumas ou todas essas mudanças. Outra forma de classificar as línguas românicas, que não seja por coisas fonéticas, fonológicas, é pelo léxico, pelo vocabulário delas. Há uma teoria das ondas, de que um vocabulário novo nascia aqui na metrópole e ia se espalhando aos poucos para as outras regiões e demorava muito tempo porque antigamente as distâncias eram maiores, né? Isso significa que as línguas periféricas, como o português, como o romeno, ficavam com o vocabulário mais antigo, certo? Enquanto as línguas mais centrais, como o italiano, o vêneto e o francês, ficavam com o vocabulário mais novo. Vamos ver isso. Agora nós temos aqui, eu preciso da imaginação de vocês. Essas aqui são as palavras centrais que vão surgir depois e esse daqui é o vocabulário mais antigo que já atingiu as partes periféricas. Então aqui seria, por exemplo, a Romênia, Tássia na época e aqui, por exemplo, a Península Ibérica, a Lusitânia, a Galécia, etc, 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 a Espanha. E daqui no meio seriam as regiões com vocabulário em latim novo, como a região da Itália, da Galia, que era onde o francês se desenvolveu. Então aqui de maguis nós tivemos a palavra mais, em português, mais, de adição mesmo. E na Romênia nós tivemos a palavra mai, então são duas línguas que herdaram esse maguis. Já aqui no centro nós tivemos quem herdou o plus, como no francês plus e no italiano più. Agora aqui nas periféricas nós temos a flare e a flare, como vocês devem saber aqui, o F L que vira X daquele vídeo, vira Tch, a flare virou achar e aqui virou a flar. E aqui, no vocabulário novo, tropare, que virou o francês trouver e depois passou para o italiano trovare. Depois nós tínhamos a palavra antiga fervere, que veio ferver, e no romeno fierber, então ferver. Enquanto aqui no centro o latim usou bulire, que virou o italiano bolire e o francês buir. O feminino de equus era equa. e nas línguas periféricas preservaram esse equa transformando em égua e iapa. Enquanto aqui no centro surgiram novas duas palavras que deram o italiano cavala e o italiano cavala e iumenta que deu o francês jumão. E é claro que às vezes mais de uma dessas palavras foram para as línguas, mas só uma popularizou. Isso é uma coisa bem incerta. Algumas palavras foram mais populares em umas e outras mais populares em outras, mas isso é natural. mas numa regra geral nós temos as mais antigas mais periféricas aqui e as mais novas mais centrais como na França e na Itália. E aqui outro exemplo que eu posso dar para vocês são as palavras que foram trocando de palavras com o passar do tempo porque afinal o Império Romano durou muito tempo. Então nós tínhamos em latim bem clássico edere mas isso não gerou muitos descendentes não. Depois de forma edere foi reforçada com cum. então comedere comedere uma palavra que deu origem a comer em português por exemplo. E Portugal e Espanha são regiões periféricas então lá continuou comer enquanto lá no centro se desenvolveu uma forma nova manducare que é da onde vem mangiare manjer e por aí vai. Manducare já existia nessa época mas ela tinha um significado levemente diferente é sempre assim depois que ela ganha o papel de o verbo para comer. depois nós temos uma palavra muito antiga rius que deu português rio o romeno riu desculpa eu sou péssimo romeno depois nós tivemos fluius da onde vem grandes páginas palavras como fluvial etc e das palavras e da palavra flumine que daí é onde vem o italiano filme e nós temos essa palavra muito antiga para chorar flere que depois foi substituída por uma plorare e lembra que esse pl vira x então isso daqui é chorar e isso continuou na periférica mas lá na Itália mudou e virou plangere agora dando uma resumida em tudo que a gente viu a gente vai ver o português que é uma língua periférica e ocidental nós vamos ver o vêneto que é uma língua central mas ocidental também e o italiano que é uma língua central e oriental então as mudanças de som daquelas diferenciadas aconteceram no português e no vêneto e não no italiano e o vocabulário mais antigo é só do português enquanto o italiano e o vêneto devem ter um vocabulário mais recente então vamos ver focum no latim gerou o português fogo como nós já vimos e o vêneto fog ou fogo enquanto no italiano continuou foco com c agora comedere a palavra mais antiga no português virou comer já nessas duas outras línguas mais centrais pegou a palavra mais nova manher manjare isso não é lindo bom mas depois essas línguas sofreram ainda mais alterações cada uma delas pelos super extratos também das invasões germânicas e árabes e de diversos outros povos que adentraram o território mas isso e falar sobre o vêneto é tema para outro vídeo agora lembrando antes de finalizar que esse vídeo foi votado por vocês nas redes sociais do Holomorfe e o tema de hoje de linguística histórica foi bom basicamente escolhido por vocês então yeeey e agora se você gostou desse vídeo curte-o compartilha nas redes sociais segue também o Holomorfe nas redes sociais e se inscreve aí embaixo se você não for inscrito e ative esse sininho para você receber a notificação de quando sair vídeo novo comenta qualquer coisa aí embaixo qualquer dica qualquer sugestão qualquer opinião e como sempre salve